Luiz Cláudio, dia 20 de abril, na Expo Monte 2010. Vem melhor, por enquanto eu não vou me entregar, eu quero só ficar. Montei o micareta, eu dou, balada com a galera eu vou, pra me ganhar de novo, vai ter que ser amor. Para de chorar, para de sofrer, tire a tristeza do seu coração. Para de chorar, para de sofrer, todo mundo sabe que eu amo você. Para de chorar, para de sofrer, tire a tristeza do seu coração. Para de chorar, para de sofrer, todo mundo sabe que eu amo você. Para de chorar, para de sofrer, tire a tristeza do seu coração. Para de chorar, para de sofrer, todo mundo sabe que eu amo você. Para de chorar, para de sofrer, tire a tristeza do seu coração. Para de chorar, para de sofrer, todo mundo sabe que eu amo você